Nunca joguei, mas parece interessante. Qual? Turok? Turok é awesome. É que eu tô na última fase, tô um level hard, então... O jogo nem sempre é esse dedo no rabo e gritaria, mas... Posta, acabou de me machucar uma explosiva. Eu não sabia que aquele buraco matava. Eu acho que no 64 não dá pra enxergar o fundo, mas aqui nesse remaster, como o drone distância é maior, dá pra enxergar o fundo. Ele caíndinho. Esse lugar era meio labiríntico, né? Esse item eu quero. Ah não, tinha um cara poderoso aqui, eu não devia ter pegado. Ah, desculpa, eu quero ir embora. Sai daqui! Deixa eu passar... Meu erro foi confiar demais na shotgun. Eu devia ter pegado a bazuca logo de cara. Ou essas armas que fazem muito barulho. Ou... Viraram o deus da máquina destruidora. Cadê vocês agora? Agora não aparece ninguém, né? Agora que eu tenho provavelmente a melhor arma do jogo, não aparece ninguém. Calma aí, não tá dando conta não. Meu Deus, eles são muito resistentes. Deixa eu pegar uma arma mais forte. Não sei se essa é necessariamente uma arma mais forte. Preciso sair daqui, meu. Tá explodindo tudo. Raiding. Preciso de uma arma. Rápido. Essa. Para de tirar a emina aí de cima. Calma aí, gente. Calma aí. Tá explodindo. Fogu isso! Yeah! Essa animação da Margarida zoada. Pior que vocês conhecem. Meu, todas as animações da Margarida são zoadas. Eu adoro. Todas. Não tem um episódio da Margarida que é normal. Esse é muito fudido. Esse é muito... É o mesmo episódio. Esse é muito fudido. Esse é muito fudido. Obviamente. Ah, não consigo achar. Não lembro como que eu coloquei o nome. Ah, esse gif é maravilhoso. Mas não tem... É fora de contexto, não tem nada a ver. Hahaha. Eu não lembro como que eu renomeei os outros. Então... Acredita em mim. Episódios da Margarida... Nenhum. Faz sentido. Eu juro. Os episódios da Margarida do Pato Donald são os mais adultos. Disparadaços. É muito bom. É dela quase se matando. É, então. É. O gif dela com a pistola na mão e tal. É muito foda, meu. Margarida... Os desenhos da Margarida sempre são muito adultos. Desenha o Pato Donald em geral. O Pato Donald vai pra guerra. Bom, quando que o Mickey foi pra guerra? Nunca. O Pato Donald é um psicopata. Eu tenho esse gif. Esse gif é awesome. Deu... Sabe aqueles... Aqueles adesivos do Pato Donald muito puto fumando um charuto? Que geralmente colam em moto. Hahaha. Em titãzinhas. Eu acho que esse gif fez o nascimento disso. Porque... Damn. Isso. Em papelaria. Os mesmos criadores que fizeram o Ben 10 e a Gwen grávida. Que coisa antiga essa política. Absurdo. Devem ter feito o Pato Donald com o charuto na boca. Agora é um atrás do outro. Puta, eu vou morrer. Eu sei que tem itens de vida aqui em algum lugar. Calma aí, gente. Eu tô com 19 de vida. Ah! O robô... Nossa, eu quase levei um tiro de um ET. Preciso matar esse robô amarelo folgado. Ele morreu? Morreu. Porque ele tem um item de vida aqui. E aqui é uma passagem secreta. E aqui você pula e... Bam! Haha! Eu sei. Manjo das patifarias esse jogo. Agora eu pego os caras por trás. Porque é muito mais legal pegar por trás sempre. Não interessa o contexto. Vou concentrar minha arma destruidora que parece uma... Um liquidificador. Cara, parece um negócio que o Charada usou no filme do Batman Forever. E ativa esse cara. Banhando. Palhaço. Aí ele explode. Agora eu estou jogando com poder. Vou ganhar outra vida. Esse... Essa passagem secreta... Por isso que eu estava falando. Eu preciso achar passagem secreta. Porque passagem secreta, meu, é só lucro. Oh! Errei! Como que errei um tiro tão grosso? Tudo bem. Eu uso isso então. Ele tem uma poça de sangue vermelha, mas o sangue que espirra dele é amarelo. Yes! Ahn... Acho que eu posso ir pulando ali no meio. Não, calma aí. Tem um inimigo muito poderoso bem na reta. Aqui sabe que eu consigo tirar nele de longe. Ele vai me debulhar quando eu chegar perto. Eu preciso de uma arma muito poderosa. Acho que funcionou. Acho que deu certo. Ok. Pegue tudo o que precisar porque eu preciso de muita coisa. Eu estou... Meu, essa arma é muito barulhenta. Adoro ela. Mas ela está me irritando já. Essa também é muito legal. Eu vou ficar trocando as duas. São as armas... Minhas armas são máquinas de fax. Sempre quando eu atiro ou pego uma arma nova, eu mando um CNPJ novo para alguém. que tosse impressionante. Cadê? Gostei da física. Ai, eu estou preso. Vamos lá! Tirei o quê? Chega aqui! Tirei uns item voando! Perfeito. No andar de baixo, eu fui... Então é naquele. Alright! Eu acho que agora é... O caminho final da fase mesmo. Falei isso há três horas atrás já. Tudo bem. Esse sou eu. Password, sim Isso, por favor Míssel em minha direção Quer saber? Vocês vão ficar nessa zoeira, né? Ah, não, não vou usar essa arma, não Tenho essa Ai, ai, ai O cara tem a audácia de vir no soco comigo E ele me acertou Como pode? Eu tô correndo na velocidade da luz Não, que isso Isso, isso, isso Virou uma batada pokémon do nada, mata seus inimigos Mata ele, meu Ah, vocês não tão mais brigando? Ah, já ganhou Deixa que os NPCs se ajudam Eles se matam, relaxa É um solinho de guitarra quando eu pego aquele Aqui merece Não, aqui, aqui, vocês zoaram demais Não, agora vai, cadê? Presta atenção, quem não viu isso Essa arma é incrível Se ninguém morreu, eu vou ficar muito triste Matou todo mundo, meu Ah, não, sobrou uns caras folgados aqui Como que sobreviver, meu? Isso pra mim é intolerável Ficar vivo de bomba atômica? Oxe Impressoras atirando boletos É verdade? Não tem um que fica vivo depois de receber um boleto atrasado O cara fala Calma aí, senhor Eu vou imprimir o seu boleto Aí o cara fala Não Por que aquele bichinho se matou? Caramba, esse cara é resistente contra o Max Trudor, hein? Aí imprime um boletal Boletal Um boletão show Eu matei todo mundo só porque eu quis, né? Porque eu podia ir embora mesmo Qual é a graça de jogar um jogo se eu não posso matar ninguém? Essa arma sucks nessa fase Ela é muito útil contra os carinhas fracos Mas contra esses caras Só pra snipear alguém mesmo, talvez Ai Ele também snipei Não tô acertando, eu acho Morre, morre Alright Roça paredes Pra ver se tem alguma máquina Uma máquina secreta Tá chato, meu Começa a se matar na minha frente E eu não some Oh, shit Cryer O cara com o rifle é o inimigo mais poderoso do jogo inteiro Disparadaço Ok Acho que é só subir E já era já essa fase Então deixa eu ver se eu consigo farmar munição aqui embaixo Porque é chefão E digamos que o chefão desse jogo não leva barato Não, não Afasta-se de mim Por que essa roda de carro não sobe? Eu tô com medo de gastar mais munição procurando munição do que... Não, não, não Deu Tem munição aqui Munição aqui Perfeito, perfeito, perfeito Farma munição Farma munição Vamos, vamos, vamos Não cai nesse buraco De jeito nenhum Você morre Qual é o elevador? Vamos lá Isso, isso, isso Vocês estão preparados para ver o mamaco? Não é bem o mamaco É o oposto de mamaco Ah, por que o elevador nunca ataca quando eu quero? Ei Logré Ei Olha só esses randinhos Muito feliz Quero que você mate, boss Pode ficar tranquilo Eu vou destruir a arma que surpassa qualquer Metal Gear, meu Vamos brigar aqui com um dinossauro muito grande Mas sem penas, no caso Sangrando sem nenhum arranhão Sanguinho dele Essa caveira significa Perigo Ah, deixa eu pôr a musiquinha do 64 Porque a musiquinha do 64 é bem mais legal do chefão Agora vai, gente O momento que todos esperavam Logo de Sizer do Motherfucker Aia, olha lá Ai, ai, ai Machucou pra caramba já Take this Oh, shit, é feio Não Get out, ei Ai Ai, ai, ai Jesus, fucking Viu só, a Dino Crisis Se eu só for pra matar um dinossauro Meu, a gente vai no soco Essa arma eu lembro que era forte contra ele por algum motivo É, ela é bem forte contra ele Ha, você não me pega aqui, otário E o loser, ele é o dinossauro Au, au, machucou bastante agora Que arma que eu tenho? Que é útil, peça Minha shotgun é explosiva Ou não, eu caí E... mais um Bam Opa, feio não Vencemos Agora eu ganho a arma mais forte do jogo É um pau Essa é a arma mais forte That's a penis, that's a fucking stick Cronoceptor Bam Caramba, meu 150G pra eu pegar isso aqui Claro que eu não vou gastar aqui Na verdade Eu posso muito bem Não, não salva Eu posso... não, não vou usar Eu vou usar no chefão, óbvio, né Mas essa é a arma mais forte do jogo Mais forte que a bomba atômica Que eu não tenho agora É uma barra de ferro de... Como que isso pode me ajudar? O pau sempre é mais forte Agora o último Que é o Shao Kahn Mas antes Eu recupero todas as minhas armas Porque esse jogo finalmente ficou generoso Logo desse Pistola Shotgun Shotgun automática Assault rifle Todas as armas do jogo Pulse rifle Máquina destruidora Alien gun Essa arma esquisita Que faz maior Um monte de efeito Mas ela é maior ruim Rocket launcher Shockwave weapon Esse é o nome dessa arma? Ok Fujam cana Bom, esse eu não vou gastar Porque só tem dois tiros, ok? Deck armor E caixinha de munição Yeah Agora tenho tudo Yeah Boa Isalora weapons É três tiros dessa E dois tiros dessa Essa daqui consome o que? Ah, não consome a mesma coisa, né? Não, porque eu tenho noventa em um E... Ok Se eu acertar os três tiros no chefe É complete garantido Se eu errar Pode ser fail Quantas vezes eu tenho? Seis Tranquilo Easy Você ganha um pau Você ganha um pau do Star Fox É verdade É um pau do Star Fox Vamos matar o Shao Kahn agora Do it Baixa a bola A vida dele, caralho Baixa a bola Você é de 2 F Um cavalo Seja Fede Deixe Deixe Isso дosta Caralho 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 Quem comenta Dessa Deixante Uma Eu Esspere Coralho Co É muito bom Essa arma que eu usei É tipo a O maker do GG Easy O maker do Doom Que você tem que pegar as peças durante o jogo inteiro São oito peças Você tem que pegar uma peça por fase Meu, quando você pega Você torna o último chefão numa piada É muito bom Run, motherfucker O segredo está no pau Quando eu entrei na sala O último chefão fez Mostrei o pau GG Easy Quando o pau é grande Ninguém pode parar, exato Eu olhei a reação do chat na hora Foi bem engraçado Eu dei o terceiro tiro Aí eu olhei o chat Aí o pessoal Um monte de O cara praticamente Oh, shit Oh, eita porra Mas já Uou, que chefe difícil Uou, oh my god E o sol is my Uou, GG Easy O chat explodiu na hora Tudo bem Porque o chefão também explodiu, né Eu não posso pular isso Eu posso É muito louco Eu tenho todas as armas Tenho legal Quer ver? Uma coisa que eu sempre adorava fazer Colocar o código E todas as armas Munição infinita Aí só pra vocês verem O Mamaco Meu Deus, o Mamaco Olha lá o Mamaco O Mamaco Aí é legal fazer um showcase De todas as armas Tem um vídeo no YouTube Que é um showcase De todas as armas Aí tipo Piu, 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 piu A Máquina Suvidora Granite Nautia Essa arma muito tonta Que só faz effects Mas só enche o saco A Lança Míssel Essa arma esquisita A BFG Ai, me machucou E a BFG E a BFG 2 E a BFG magrinha Nossa É um tiro Que explode Meu Ah Esse jogo é muito foda Agora vou Agora eu posso Só atômico Pra todo lado Cadê os inimigos agora? Vem cá O cara explode Meu É muito legal Meu Essa arma é muito mais É muito mais maneira Que a BFG Desculpa falar Eu adoro o Doom Mas Meu A arma nuclear Do Rock É muito mais foda Porque é uma baita explosão Que pega a tela inteira O cara sobreviveu Aí Se você vai nas opções E põe o código Spirit Mode Você Ativa o modo Deal Aí eu atiro em slow motion Saca só Aí é legal Atirar com a máquina destruidora Porque daí você vê As balinhas voando Que legal Também é claro Porque você pode Explodir os inimigos E eles saem voando Acho que eu posso Quebrar essa árvore Não posso? Não Aí É legal Você encher o cenário De bomba atômica Não enxergam nada Yes Só escuta o barulho Esse aqui é mais Meu Kamehameha Big Bang Ataque Big Bang Ataque Se fosse um jogo Dragon Bomb Primeira pessoa Seria isso Eu sou um saiyajin Que foi enviado pro planeta Terra Na pré-história E tô destruindo tudo É esse o plot agora Onde que era o botão Pra abrir essa porta Que eu não lembro Não tô enxergando nada Eu tô explodindo tudo Pro planeta Terra Eu vejo em slow motion Porque eu sou rápido Por isso que tudo Todo mundo é em slow motion Não tô enxergando nada Tem muita explosão Tem que pegar essa porcaria Um pau superior Exato Eu sou um saiyajin Que veio ao planeta Terra E estou destruindo tudo Cadê o botão Pra abrir a porta Eu não tô enxergando O 64 Sofria Pra renderizar Essa explosão O remaster Dá pra ficar explodindo De boa É muito legal Tipo É legal Porque o tiro Pega Depois que explode E depois Que ele sai voando Eu sou uma máquina De destruição Em massa É maravilhoso Cara É muito maravilhoso Mesmo Esse jogo tem Continuação Esse jogo tem Tem o Torok 2 Que é do 64 Também O Torok 2 Ele tem pra Tem remaster Também No Xbox Tem o Torok 3 Mas o Torok 3 Falhou rude Ele é Ele é muito flopado Torok 3 Tentaram imitar Half-Life E não ficou legal É 39 reais Então cara O 2 é awesome Também Tem mais graphics Esse trailer tem uns efeitos Muito exagerados Na tela E tem um monte de arma Diferente Tem arma que explodiu O cérebro Só o cérebro do bicho Era o maior legal Esse jogo Nossa O 64 Eu sofria com esse jogo Misericórdia O que que Ewww É ok É só isso O trailer é bem bosta Devia mostrar mais gameplay E bombas atômicas Mas a gameplay do 3 É muito Half-Life É cópia 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 mesmo Mas o 64 Não aguentava Meu O 3 Era tão ruim Sabe o fogo da arma Quando você atira Sabe o O clarão Ele era tão ruim O do 64 Que lagava tanto Que as vezes não aparecia Você atirava E não fazia o efeito Tipo sai o tiro A bala vai Mas não faz o efeito Porque o jogo Porque o jogo lagou E pulou o frame Do foguinho da arma Era muito mal feito No 64 O 3 O puff É exatamente O puff Quanto a Forza Forza Game Pass Meu De graça It's free Se você paga Claro E o E o De graça É muitoímico Legenda por Sônia Ruberti